pra você Baranessa Libertadores quem foi o cara decisivo desse Fluminense na Libertadores não sei se vou fazer direito ou não é isso? é, deixa o like isso aí deixa o like é, só pra fazer alguém abre essa live e a gente tá fazendo isso lá vem a porrada no chat daqui a pouco não, 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 não é político deixa o like deixa claro gente, concorda que não é política é o L faz o L do Cano foi o craque do Fluminense então, cara quando fizer um recorte assim as pessoas lembram do final e vão votar no Kennedy mas o da Liberta pra mim foi o Cano do Fluminense como um todo foi o Cano tá, você Vegep qual foi o craque do Fluminense na Libertadores? ah, o John Lari achou muito bem também, né mas se tivesse que escolher um o Cano o Cano é o cara desse time o Kennedy tem muito muito potencial muita força, né muita coragem corrones como diria o Loco Abreu parece que está aqui no mundo mas é o o Cano é o é o Fred dessa geração, né é a referência desse time então fico com o argentino e você, Nathanael quem é o cara do Fluminense na Libertadores? ah, Germán Cano também não tem dúvida o melhor centroavante da América do Sul uns dois anos pelo menos e na minha opinião tem um ponto importante, tá o gol mais importante do Cano na Libertadores não foi o gol da final foi o gol contra o Inter que ele empata o jogo no Maracanã e aí o John Kennedy faz o segundo também olha que interessante aquele gol dele empatar no Maracanã o jogo ali foi uma coisa acho que ali não, o gol do Kennedy o segundo do Kennedy foi no Beira Rio é, Beira Rio o gol do Cano de empatar o jogo no Maracanã ali acho que foi o gol mais importante ele não fez o gol de empate no Sul também? não, foi o Kennedy não foi? não, foi o Cano é o Cano também e depois da final de ontem agora falando da final de ontem nossa sábado, perdão um Fluminense que de repente em algum momento parecia que a coisa ia azedar eu queria falar um negócio aqui você vê que certamente se eu estivesse morando no Brasil ainda dificilmente eu iria torcer para o Fluminense porque eu convivo com tricolores a zoeira do dia a dia e quando começou o jogo eu estava meio que neutro assistindo o jogo e aí quando o Fluminense fez 1x0 eu falei com a minha esposa pô, não quero que o Fluminense ganhe não mas não fiquei torcendo fiquei vendo o jogo não quero que o Fluminense ganhe o jogo não que começou a florar os sentimentos aí empatou o jogo e até ali eu fiquei porra estou vendo o jogo sem torcer sabe vendo mesmo mas eu vou confessar uma coisa para vocês aqui e aí eu acho que é o sentimento de só quem vive fora cara eu no dia seguinte eu fiquei feliz eu estava feliz cheguei a me emocionar emocionar mesmo de chorar porque eu vi amigos que eu não vejo há muito tempo que são tricolores amigos de infância tão felizes dentro do Maracanã sacando foto no Maracanã pessoas que eu não vi há muito tempo e que são tricolores que eu frequentei estádio que são tricolores e eu cheguei a chorar cara vendo as imagens e aí eu fiquei pensando cara como que o futebol tem um negócio de inveja né não sei se inveja é a palavra correta mas preste atenção no que eu vou falar aqui é o Vegetta é Flamengo né se o Vasco jogar uma final contra o Real Madrid ele vai torcer para o Real Madrid claro vai torcer para o Real Madrid mas preste atenção o que que você vai ganhar com o Real Madrid sendo campeão porra nenhuma porra nenhuma cara então você está tirando o desejo de ver os seus amigos felizes olha como é que é loucura o futebol não é não cara você não quer ver os teus amigos alegres teus amigos você prefere um time que ganha que não vai te acrescentar em nada do que ver os seus amigos felizes tem meus irmãos tem irmão vascaíno cara mas isso se você parar para analisar psicologicamente isso é muito louco o nome falou aqui eu adoro ver meus amigos esse teatro isso é muito louco mas eu vou falar mas eu confesso a vocês esse sentimento eu só tive pela primeira vez na minha vida agora você está morando fora Bará exatamente talvez pelo fato de estar morando fora eu quero ver Natanael triste com o Corinthians não nego não quer dizer que eu não gosto do Natanael entendeu eu não tenho isso o Natanael quer me ver triste com o São Paulo porque o Natanael não é problema comigo mas olha o que o futebol cara nos alcança olha o que o futebol você quer tirar a sacanagem do futebol a zoação que é uma coisa que já rola você vai continuar sacaneando e zoando ao mesmo tempo corta o microfone do time carinhoso aí o que eu quero dizer é o seguinte que a sacanagem não deveria sobrepor a você ver os seus amigos mais próximos felizes é isso que eu estou dizendo é uma loucura só um psicólogo para explicar esse troço só um psicólogo né vou te falar uma coisa você não vai tirar sarro do Botafogo antes de perder esse brasileiro se eu vou vou agora se o Botafogo ganhar esse brasileiro vai ser legal emocionante por dois três dias eu vou botar mas mas uma coisa não invalida a outra eu acho que eu vou ficar mais feliz vendo uns amigos que eu não vejo há tanto tempo vivenciando um título de campeão brasileiro se perder eu vou sacanear igual você está fora do Brasil talvez você está fora eu vou você está fora do Brasil você está fora agora você está fora